Olá a todos, o meu nome é Eunice Boixá e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de paz interior. Eu como cristã gosto muito de apresentar aqui também alguns versículos bíblicos e como tal vou-vos deixar aqui um que me pareceu muito plausível. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. E ainda em números, que eu gosto muito, números 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Então se nós buscarmos essa paz em meio a tanto problema, a tanto catástrofe natural que vocês têm presenciado. Há dois dias aconteceu aquele sismo na Turquia e também na Síria. Como vocês sabem, são milhares de mortos. E nós temos que orar pela paz, pela paz nestas terras. Sabemos que não é fácil. E tu vais me perguntar onde está Deus nesta altura. Não, Deus está lá. A culpa da natureza, destes catástrofes todas que estão a acontecer, não é Deus. A culpa com certeza é do homem. Por aquilo que tem feito com a sua natureza. Mas não vamos entrar aqui em críticas deste nível porque não é para isso que eu aqui estou. Eu estou aqui para te trazer algo especial ao teu coração. Eu estou aqui para te dizer que em meio a estas dificuldades, estas crises, estas catástrofes naturais, estes desastres, também existem desastres emocionais. Existem, sim, aqueles que ninguém vê. Aquelas pessoas que estão abandonadas ao Deus de Ará e na rua. Precisam de um apoio, precisam de uma mão amiga. E eu queria-te perguntar, como é que tu te sentes hoje? Precisas de paz? Estes versículos, como os versículos dizem, Nós temos que buscar e procurar a paz. E não só a paz interior, a paz com todos. Não vamos andar a arranjar conflitos, contendas com pessoas e depois queremos paz. No meu livro, aqui Meditações Diárias, só gostaria muito breve de frisar aqui uma frase. Penso que ninguém gosta de estar envolvido em contendas e não ter paz. E, para grande parte das vezes, a falta de paz está relacionada às escolhas ou atitudes que nós fazemos. E a Bíblia é clara, devemos nos afastar do mal e das pessoas que praticam o mal para que tenhamos paz. Sendo assim, o que é que tu tens feito para ter paz todos os dias? Tens tido dificuldade em dormir? É ansiedade? Já buscaste ajuda, um terapeuta, um psicólogo? Já procuraste ajuda espiritual? Então, começa já e lança sobre ele toda a tua ansiedade. E eu, como é que eu costumo começar? Começo por uma meditação ou começo por tocar uma música que eu gosto, que me sinta bem, ou ouvir alguma música de meditação, uma música relaxante, de worship, ou... Não existe lugar melhor onde possamos estar e encontrar a nossa paz interior. se não dentro de nós, com o nosso Criador. Então, começa por hoje. Começa já hoje. Começa a praticar, a fazer a tua parte. E se precisas ser incendiado, então canta esta música. E se precisas ser incendiado, então canta esta música. E se precisas ser incendiado, então canta esta música. E se precisas ser incendiado, então canta esta música. I want more of you, girl I want more of you, girl No place I'd rather be No place I'd rather be No place I'd rather be Here in your love Here in your love No place I'd rather be E aí tu começas a fluir E como que o mundo dizia, agora good vibes vêm Não, tu começas a ser envolvida para o novo ambiente Sim, tu precisaes trazer isso ao teu inconsciente Que existem coisas boas lá dentro E que Deus tem o melhor para a tua vida Tu não vês só as catástrofes E aquelas coisas horrorosas que se passam à tua volta Eu não sei se vives no Brasil, se vives em Portugal Pronto, não estou aqui a falar, por exemplo, assassinatos, roubos Acidentes de carro ou outras coisas mais Tenta focar-te naquilo que tu queres Segundo Paulo Vieira, tudo aquilo que tu focas expande Não só Paulo Vieira, coach, que fala disso Como outras pessoas, é de domínio público E tudo o que não vem para te trazer paz Tu deves excluir, então, definitivamente da tua vida É simples assim Sejam eles pensamentos, pessoas ou mesmo situações E tu sabias que tudo aquilo que tu resistes persiste Segundo Carl Jung Então continua Se é isso que tu queres para a tua vida Ter uma vida de instabilidade Ter uma vida de preocupações Rodeada de pessoas tóxicas Então continua assim Mas se não tu vais a tempo És tu que tomas as tuas decisões A vida é tua O caminho é teu Então segue-o Segue um caminho de paz interior E se quiseres adquirir o meu livro Está na Amazon Vou deixar aqui o link E será um prazer Se tiverem alguns comentários Muito obrigada por me terem assistido E até breve Assim como Carl Jung diz Aquilo que tu focas expande Então tenta-te focar Se é isso que tu precisas para as interior Afasta-te de tudo o resto Espero que tenham gostado E até breve